Bom meus amigos, esse aqui é o sistema de gatilho, vou mostrar item por item para vocês, tá? É feito em apenas duas lâminas e tem uma mola aqui, ok? Esse parafuso aqui é o parafuso de ajuste, você pode alcançar ele aqui pelo furinho que tem aqui na... No guarda-mato, quanto mais você aperta, mais sensível fica o gatilho, tá? Mais sensível fica o gatilho, se você soltar, mais pesado fica o gatilho, ou seja, mais longo o curso dele, ok? Para você desmontar ele, são duas... são duas chavetinhas, são duas molas, tem um nome especial, isso aqui me esqueci agora. Mas basta você pegar uma chavinha e empurrar aqui e ele vai desmontar, tá? São duas molas de pressão, se eu não me engano o nome disso aqui, esqueci o nome agora de cabeça, tá? E aqui é a trava de segurança. A trava de segurança nada mais é, meus amigos. Vou travar aqui, ó, tá? Travei aqui. Ele não deixa a armadilha aqui, ó, o sistema de armadilha abaixar, tá vendo? Ele não deixa. Puxou aqui, ó, ele abaixa, tá vendo? Ele abaixa. Levou aqui, ele não abaixa. Então, caso você queira desabilitar, basta soltar esse parafusinho aqui. Ele desmonta, você retira isso aqui, pode inverter de lado, colocar de um lado de lá pra cá. Esse aqui no caso eu coloquei assim pra ficar mais fácil. Toda vez que eu colocar o dedo aqui, ó, ele já está desarmado. Não é uma trava de segurança automática. Se eu levar pra lá, ele não vai deixar o sistema de gatilho travar. Bom, nessa posição, geralmente você tem que respeitar o parafuso. Ó, esse lado aqui que você aciona, ó. Tá? Então funciona o seguinte. Assim, ela está travada. Se essa parte aqui, que está toda em latão, estiver lá, ela está travada. Você não consegue puxar o gatilho. Se você apertar o lado do parafuso, ela está desarmada, ok? Está desarmada. O sistema de ajuda de gatilho, nada mais é pra você deixar o curso mais curto ou mais longo, tá bom? Vamos aqui verificar como que funciona. Então, se eu deixar bem solto aqui, é a mesma chave. É uma chave 2,5 milímetros. Se eu deixar solto, ele vai ficar longo. Se eu apertar, ó. Se eu apertar, ele vai ficar curto, ó. Então, é um sistema muito seguro, muito prático. E também você, de vez em quando, deve lubrificar, passar um grafitezinho, uma graxinha aí pra ficar mais suave. Eu deixo sempre ela ajustada no curso mais longo, que é mais seguro, tá? Ó, quando o parafuso ficar frouxo, ó. Aí, ó. Deu aqui. Essa é a posição do sistema de gatilho, ó. Se ele ficar bambu, ó. Está bambu aqui, ó. Quer dizer, então, que não está servindo pra nada. Então, você vem aqui, dá um apertinho. Começou a ficar resistente. Começou, ó. Ficou resistente. Essa é a posição correta, pra mais segurança, tá? Se você apertar, ele vai ficar mais sensível. A instalação do sistema de gatilho é muito fácil, muito prático. Basta você colocar aqui. Olha só. Tem-se os parafusos. Vamos começar a apertar os parafusos. Olha só. Muito prático. Não aperta muito ainda. Tá? Só encosta. E aqui nós vamos verificar. Encostou. Dá um pequeno aperto. E aí, vamos mais um aperto aqui, ó. Sempre apertando junto. Aperta um pouco esse, depois um pouco aquele, tá bom? Ok. Agora está apertado. Um detalhe que você tem que olhar é o seguinte. Você tem que olhar aqui dentro, ver se o parafuso não está passando, ok? Vocês vão ver lá que tem um negocinho aparecendo aqui, lá do gatilho, tá? Ó. Vou puxar aqui o gatilho. Olha lá, ó. O parafuso não está aparecendo, tá vendo? Ó. Se aparecer o parafuso, se aparecer o parafuso, você tem que tirar o parafuso, passar uma lima comendo a ponta do parafuso, tá? No caso aqui, já está ajustado. Como vocês podem ver lá, ó. Não tem parafuso nenhum. Puxei o gatilho. Aqui lá é a armadilha do martelo, ok? Ó. Então, se o parafuso estiver passando lá para o lado de dentro, você deve abrir ela, tirar o parafuso e amolar. Beleza? Vamos agora colocar o pistol grip. Vamos colocar aqui o pistol grip. Pistol grip colocou chave Allen número 4 e começa a se apertar. Apertado. Não tem jogo algum. Está pronto a instalação do sistema de gatilho. Vamos testar a trava de segurança. Está aqui. Está travada. Empurrei aqui. Está destravado. Ok? Está funcionando. Está pronta a instalação do sistema de gatilho. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Tchau.